Música 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 Só danducra, E a rau do moga, Tu já estará Usar por forno, No que trancou, Por golpa gra, Só me pula, Toc, Da paz gana, E guardaçou, E danducra, E espodáçou, Usar por forno, No que trancou, O amor, o amor, o amor, o solipula-tá Mas mais da luz, o amor, o amor, o amor O amor, o amor, o amor, o amor O amor, o amor, o amor, o amor, o amor O amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor Amém. Amém.